e fala vaqueirama sejam todos muito bem-vindos em nosso canal hoje eu vou falar um pouco desse grande vaqueiro que é o vitor raiara ele que vem sendo aí o grande destaque trazendo a representação do ares são pedro e o vitor raiara essa semana estava aí no parque jtg e ele foi aí destaque aí na final aí do profissional montando a égua e lei de fly e vai diferenciada né que o vaqueiro vitor raiara já montou nela né já dividiu aí o título de campeão e o vitor raiara é ficou aí em terceiro lugar aí no profissional né montando essa esse grande animal animal aí diferenciado trazendo a representação aí do ares são pedro e o vitor raiara já saiu aí umas sete ou oito de corrida e ele vem racha no primeiro lugar né entrando nas vagas e não perdeu nenhuma né vem aí todas elas vem fazendo grandes apresentações e vem se destacando muito trazendo a dessa grande representação e aí desse grande aras é o ares são pedro e é isso aí vaqueira mas valeu tamo aqui junto é nós já convidar você que não é inscrito nosso canal para se inscrever